Fala pessoal, beleza? Aqui a gente tá com uma Doblô 1.4 motor Fire. A gente tá aqui com o scanner fazendo diagnóstico que o cliente trouxe pra nós esse carro aqui pra dar uma olhada, ver como é que ele tá na parte de injeção, ver como é que tá o funcionamento dele, porque ele achou que na percepção dele o carro estaria um pouco fraco, antes eles tinham uma outra e com essa daqui ele teve a impressão de ser muito fraca, então tá aqui fazendo uma verificação aqui de alguns itens, já trocar um cabo de vela, válvula termostática e tal, mas eu quero chamar a atenção pra vocês, vergonha, esse carro aqui ele já é flex, certo? É um Leão 2012 e aqui ó, tem um dos pontos chave aí pra gerar perda do AF, que é a situação em que tu tem um gasolina no tanque e ele passa pro álcool, instabilidade de marcha lenta, alto consumo de combustível, uma série de defeitos aí no carro que começa a atrapalhar o funcionamento dele, o processo de queima, aumenta o módulo, aumenta a quantidade de injeção de combustível lá dentro da câmara, tudo por causa de um detalhe ó, esse daqui ó, olha o que que aconteceu ó, tem esse suporte ó, que ele vai parafusado em cima aqui no coletor e no cabeçote ó, essa mangueira aqui ela tava solta, tá? Alguém mexeu e deixou ela solta e o que aconteceu? A própria vibração do motor ó, fez com que ela furasse ó, e essa mangueira aqui ó, ela é a do sistema aqui de partida frio ó, certo? Então quando é solicitada a partida, é injetado combustível aqui girar no coletor. Nesse caso aqui ó, com esse furo, acaba havendo uma entrada falsa de ar no motor, ó, ele tá ligado ali no coletor, tá? Aqui ó, ó, ele tá ligado ali no coletor, então o que acontece? Com o funcionamento do motor ó, acaba entrando ar falso por aqui que não é medido aqui pela borboleta, então, mesmo com essa pequena entrada de ar, o módulo ele vai dar uma equilibrada aqui na borboleta, acaba que nesse caso aqui, não fica tendo tanta instabilidade, porque o módulo acaba compensando aqui, só que tem um débito de ar aqui, que pra compensar isso, tem que injetar mais combustível, e fazendo isso, aí começa uma série de problemas em cadeia, um efeito dominó, aí começa, aumenta o consumo, apretei a vela, aí vai dar partida, troco a F, aí vai atrás de a F, aí começa a trocar vários componentes aí, e atrás do problema, e às vezes ó, pode ser só uma entrada de ar falso, como aconteceu aqui também ó, só que aqui é do canister, então aqui ó, tem a eletroválvula ali embaixo que mantém fechado, quando ela abre, aí sim ela aspira, nesse caso aqui, quando a válvula, a válvula canister tá fechada, não tem tanto, não tem efeito, não tem efeito nenhum, porque tá fechado aqui, mas aqui sim, aí aqui com o motor funcionando, fica aspirando o ar direto, então aqui a gente vai fazer o reparo, a gente troca a mangueirinha, eu coloco uma mangueira dessas de injeção aqui ó, direto até aqui, também dá pra fazer, mas assim ó, então fica aí esperto, aí com uma simples entrada de ar falsa, não só aqui, mas outros pontos do coletor, a careta aí, uma série de problemas aí no funcionamento, e com certeza aqui também tava tendo alteração, porque eu peguei um tempo de injeção um pouquinho alterado, mas no geral o funcionamento dele até que tava mais ou menos, porque as velas já eram novas, já tinham feito manutenção aqui nesse motor, beleza pessoal? Um abraço e até o próximo vídeo.